Olá, eu sou Meire Haddad, professora de canto, preparadora vocal, regente coral e professora associada aqui do estúdio Márcio Marx. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, conversar um pouco com vocês sobre respiração no canto. Será que existe uma respiração certa, errada? Bom, não vamos falar entre certo e errado, mas a gente vai falar qual seria a respiração mais adequada para o canto. Com certeza, uma respiração mais adequada para o canto, ela vai ser uma respiração baixa e silenciosa. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos falar um pouquinho da respiração que seria inadequada, que seria uma respiração alta, que vai te trazer tensão. Então, todo mundo faz normalmente, que é empina peito e endurece aqui. Então, essa respiração não vai te trazer benefícios no canto. Então, uma respiração mais baixa, onde você vai jogar o seu ar mais lá para baixo, abrindo costela ou jogando para o seu abdômen. Então, tem variações de tipos de respiração aqui. Tem a respiração mais costo-diafragmática abdominal, que chama onde você abre costela, trabalha com diafragma e abdômen. Ou só uma respiração abdominal, onde você empurra o abdômen para fora quando você inspira. E tudo bem também. Ou então, uma mista, onde você pode combinar esses dois tipos de respiração. E isso vai depender muito, pode ser uma coisa muito pessoal, né? De repente, você pode se sentir melhor com algum tipo de respiração que outro, tá? Eu gosto muito da costa-diafragmática abdominal, que ela vai te trazer já um, além do benefício de uma respiração bacana, ela vai te trazer o apoio para o canto, que é na hora da expiração, tá? Que é o que a gente vai falar exatamente aqui hoje. Então, primeiro, eu só quero fazer um exercicinho rápido de inspiração aqui com você, porque o meu foco aqui é te mostrar a expiração, tá? Então, pensa só em inspirar e jogando esse ar mais aqui abaixo, né? Eu vou ficar um pouquinho em pé só para te mostrar. Então, pensa em jogar esse ar aqui. Ao invés de inspirar e tensionar aqui em cima, não. Eu vou inspirar e lateralizar. Então, eu vou tentar empurrar a minha mão aqui, ó. Tá? E soltei. Você vai sentir que as suas costelas abrem, tá? E soltei. Agora, murcha a sua barriga, quer dizer, encolhe lá o seu abdômen, lá embaixo, e faz isso novamente. Mantenha esse abdômen encolhido. E vou fazer. E segura, tá? Fica lá. E aí, vai soltando esse ar, tentando manter a sua barriga lá encolhida, as suas costelas abertas e soltando. À medida que eu estou conversando com você aqui, é logicamente que o ar está saindo, mas eu ainda estou lá com a minha barriga encolhida e as minhas costelas abertas, tá? Agora, essa é a inspiração, ok? Mas o ar entra de qualquer maneira. Quando você abre a boca, o ar entra, tá? Isso é ponto certo, né? Não tem como esse ar não entrar. Se ele não estiver entrando, então tem alguma coisa errada aí com você, né? Então, ó, presta muito bem atenção. Você inspirou, tá? Usa lá, joga esse ar lá pra baixo e tal. Agora, o que é mais importante pro cantor, na verdade, é a expiração. Como que é o controle da saída desse ar pro cantor, tá? Então, isso que vai trazer, às vezes, alguns problemas, tá? Problema de tensão, problema de não conseguir alcançar agudos, às vezes, tá? Então, algumas dificuldades vão te trazer na hora de cantar e muitas vezes estão relacionadas à expiração inadequada, tá? Então, a gente vai fazer um exercício aqui pra você aprender a controlar um pouquinho o seu fluxo aéreo, tá? Então, o que você faz? Inspirou lá, né? Só que a gente vai inspirar de uma maneira um pouquinho diferente aqui agora. Eu vou inspirar pelo nariz e vou pensar como se eu tivesse enchendo aqui toda a minha cavidade aqui dentro da boca de ar, tá? Então, pensa em ampliar esse espaço aqui, tá? Aquele se chama trato vocal. Então, todo o espaço que você tem daqui pra cima, até a boca, se chama trato vocal. Então, eu vou pensar em ampliar um pouquinho esse espaço. E eu vou inspirar pelo nariz e pensando em encher isso daqui. E já vai prestando atenção no caminho desse ar. Por onde que ele passa? Qual é o caminho que esse ar faz? Tá? Presta muita atenção nisso. Então, vai lá, ó. Eu vou inspirar pelo nariz, mantenha a sua boca fechada, mas eu posso soltar um pouquinho a minha mandíbula. Vai ser isso aqui, ó. Pensa num cheiro muito bom. Numa coisa muito gostosa. Uma comida, um perfume, ok? O que for. Então, pensa e inspira assim, pensando nesse cheiro, ó. Sentiu que amplia lá dentro? Tá? Que aumenta o espaço, parece que relaxa. Lá no fundo da sua garganta, o que que tá acontecendo aqui? Eu já tô expandindo aqui a minha faringe, que é essa parede de trás aqui da minha garganta. E eu estou aumentando esse espação que eu tenho aqui dentro da minha boca. E isso já vai fazer toda a diferença no meu canto. Tá? Então, inspira lá. Pensa lá. Vou jogar o ar lá pra baixo e tudo, mas ele já vai entrando aqui e ampliando. Então, faz lá comigo, ó. E fiquei. Segura agora. Retenha um pouquinho ele pra você. Fica aí. Tá? Então, ao invés de eu soltar esse ar e fazer. De uma vez. Ou se eu fosse cantar, eu uma nota, eu fazia. Ah! Não. Retenha. Segura lá pra você um pouquinho. E eu faço. Expandir e fiquei. E vou soltando. Sem som por enquanto. Pensa num bafo quente. Então, como se eu tivesse com um espelho aqui, eu fosse bafejar nesse espelho, ó. Tranquilamente, não é? É. Deixa ir saindo. Mas eu tô segurando essa sensação ao mesmo tempo. Tá? Então, é tipo uma briga. Eu quero soltar esse ar, mas eu tô segurando ele lá ao mesmo tempo. Ah! Então, eu não vou deixar ele sair sozinho assim, não. Vamos segurar um pouquinho ele lá pra gente. Então, ó. Segurei e fiquei. E fiquei com essa sensação assim, meio ampliada aqui. Tô até com essa voz meio diferente. Parece uma voz meio de bocejo, né? Como se eu quisesse bocejar. E aí, brinca com isso. Tá? Então, eu posso brincar falando frases, cantando aqui nesse lugar. Ok? Vamos lá de novo? Então, ó. Fiz. Segurei um pouquinho, tá? E vou soltando isso com uma notinha, ó. Ah! Ah! Note que não é. Ah! Mais. Ah! Porque eu tô retendo isso pra mim. Essa voz, esse ar. Eu tô segurando. Minha barriga tá lá pra dentro ainda. Eu tô com uma certa postura, que é o meu apoio. Então, as minhas costelas estão abertas. A minha barriga tá pra dentro, né? Eu tô com o meu peito aberto aqui, porque quando eu inspirei, eu já fiz. Abri, lateralizei. E eu tô segurando aqui um pouquinho esse ar. Não tô deixando ele sair livremente. Então, eu tô controlando essa minha voz. E aí, eu posso brincar aqui e fazer um janeiro, fevereiro. Aquele clássico, né? Março, abril, maio, junho, junho. Julho, aliás. E eu tô segurando aqui pra mim. Tá? E aí, eu posso cantar uma música. Ao invés de eu cantar, por exemplo, parabéns pra você. Eu vou cantar. Parabéns pra você. Não, segura pra mim. Parabéns pra você. Você vai ficar com uma voz, com uma característica, mas parece mais uma voz profissional. Do que essa voz jogada pra fora. Então, eu vou controlar o meu fluxo aéreo. Com esse exercício, você já tá controlando a sua respiração, a sua inspiração, a sua expiração. Ou seja, o seu fluxo, o seu sopro. Tá? Ampliando o seu trato vocal. Porque aqui a gente já tá tratando de ressonância. Tá? Então, você tá já controlando e modificando a sua voz da maneira que você deseja aqui. E aí, isso é tema pra um outro vídeo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o foco principal aqui, qual é? Sensação. Então, presta muita atenção. Quando você inspirar, quando você soltar esse ar, tudo que tá acontecendo lá. O que você tá tentando que fazer. O que você tá tendo que manipular, controlar, pra soltar esse ar, assim, dessa maneira. Tá? Isso é super importante. Isso se chama propriocepção. Tá? E isso vai fazer toda a diferença no seu estudo de canto. Tá? Propricepção é a palavra-chave. Treina na frente do espelho e sente. Presta atenção no que você tá fazendo. Tá? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até mais.